Não tem hora pra parar, o clima tá esquentando Se você quer desistir, nem precisa ser só o dia Pra dar uma batida, dançar pra dar uma pista Aqui é meu lugar, não adianta tentar Aqui é meu lugar, aqui Aí, a voz que começa não se arrepende Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta, não adianta